Fala galera, aqui é o Fala Manu, e bom, hoje a gente vai jogar gacho que foi um ano especial mil inscritos Bom, é... Vamos lá, aqui eu vou te dar uma coisa normal Vou escrever Cacto Paraguai Com O Hot Dog E A Acho que eu não podia ter falado o nome dessa personagem, mas tudo bem, não podia ter mostrado Tartaruga ruiva tremendo Beleza, vou fazer uma tartaruga ruiva tremendo Vai, pinta Caio Eu odeio o guard E esse fundo azul Save the turtles Save the turtles Jogando seu lixo no lixo Human fã Música Bom, provavelmente agora vai aparecer o vídeo da Maria fazendo as coisas dela O que é isso? Vocês me esqueceram. Eu vou dizer até bem sério. Vocês me esqueceram. Eu sou o Dino. E esse pernudo. Seu nome é Berlí. Eu sou o Best Friends. O Kaki tem que dar um bolinho. Vocês sabem a minha. Este é o Kaki. Eu sou o Kaki. Tudo verde e verde. Você vai ver os trancelos. Tch, 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 tch. Eu me dizia até que faça. Eu sou o Europeu. Meu Deus. Deixa eu fazer um mostário. Pão. Pão. Braço. 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 Misericórdia. Braço. Que raio é isso? É. Pessoa. Com a cabeça. Amassada. Pessoa com a cabeça amassada. É isso que entendi gente. Não me enxou. Não me enxou. Nação. Pessoa. 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 Eu espero que esteja dando para ouvir as coisas aqui. Que eu botei um fone. Mas não sei se o fone está conectado. Pessoa. 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 Que definição incrível. Tá. Tataruga. Ruiva tremendo. Eu esqueci de botar tremendo. Quê? Tataruga. Com cabelo. Com cabelo. Com cabelo. Ela não é calva. É o lado bom. Não. A nu e a Ana estão. Ah. Peraí. Agora eu e a Ana. Minha amiga. Ela da escola. Pessoas com. Tatatatata. É só com a cabeça amassada. Lindo. Eu vou fazer uma coisinha bônus para as pessoas aqui. Background. Tá. Espero que vocês tenham os altos de fundo. Vou fazer aqui. Um boneco palito. Cara. Vai ter um raio laser assim no zóio. Tá. Aumento. Sinto laser. Pronto. Pronto. É isso é o ultimo. Sinto laser. Plátio. 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 Quanto vem que eu recebi? Um pacote maravilhoso, velho. Um pacote. Quanto vem que eu recebi. Coisas maravilhosas, velho. Tudo bem. Né? Fazer a perninha maior. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Botar butterfly aqui. Tá o cabo. Aqui. Aí faz... Aqui vou fazer... Espero que tenha só metadoleso. Tô estragado, Deus lembro. Tchau. O desenho voltou pra Misericó, o que que fizeram esse traço aqui, como é que foi acabado, beleza? Bonitinho, fizeram um negócio de homenagem, cá escritos. Pronto. Tá vendo? Voltei com esse desenho aqui, fizeram um clone do Bicinho. Vem aqui assim. Meu Deus, eu acho que é o Flávio que tá entregando assim, tá entregando rápido demais. O cabelo vai ser rarequinho, né? Metade da cor, metade dessa cor. Porque o cabelo é meu, eu faço da cor que eu quiser. Pronto. Então entrega, pelo amor de Deus. Dá play, dá play, dá play. Aumenta o laser. Vamos ver se o pessoal aumenta. A Maria não fez nada, eu não aumentou o laser pra água. Fez uma parede. Nossa. Vamos ver como é que ficou. Nossa, a pessoa virou um super saia jeans. Eu acho que eu vou salvar. Depois eu dou uns editados. Tá bom. Nome do Flávio. A pessoa não foi forte. Vou salvar a pessoa. A pessoa não foi. Tá. Aí a árvore. E a árvore se restaurou e veio uma menina. Eu vou lá e salvei. A pessoa fez uma outra menina. Abre aqui. E o Garty fez? É só o papo. Foi tipo uma historinha. Fez o próximo. E fez eu, né? Muito linda, por sinal. Aí eu ficando felizinha. Aí eu fazendo o coração. com vários inscritos Ah não, eu só vou a essa animação. Obrigada. Obrigada. E o coração. Regarde. Eu só vou a. Eu vou só falar porque ninguém vai me pôr aí Bom gente, então é isso, foi o vídeo Espero que vocês gostaram, se vocês gostaram dá like Se não gostaram dá like também Então é isso, tchau